A CIDADE NO BRASIL Agora é hora de recomeçar, não posso ser mais me fez Eu lembro que chorei por você, lembro que só me fiz sofrer Mas é uma hora que vai se arrepender Então, antes de eu ir Um dia que vai lembrar todos os meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade é pra minha companhia então Quem vai lembrar todos os meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade é pra minha companhia então Quem vai sentir saudade é pra minha companhia Lembro que estou em você Lembro que só me fez cofer Não vai mudar, mas vai entender Não, 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 não Me diga, que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim Me diga, que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim Eu tive todo a minha vida Já que você foi a esquecida Todos os anos sem eu vou levar Me diga, que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Eu tive todo a minha companhia Eu tive todo a minha vida E vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim Eu tive todo a minha família